Se você vai montar o seu primeiro computador e não sabe por onde começar, fica ligado nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar como escolher as peças do seu computador. Mas antes, já deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no canal e ativa o sininho caso ainda não seja inscrito. E claro, acompanha esse vídeo aqui até o final que vai ter cada dica valiosa pra você. Antes de começar a escolher as peças do computador propriamente dita, a gente precisa saber qual o ambiente nós temos pra colocar esse computador. Imagina se você, por exemplo, fosse comprar um carro sedã e se deparasse só na hora de colocar na garagem que só cabe um carro rete. É bastante frustrante. Então se você souber onde vai ficar o seu computador, qual o tamanho da mesa, o tamanho do espaço que você possui, daí já dá pra gente ter uma boa ideia de qual gabinete nós iremos escolher. E a questão de ser um gabinete pequeno ou um gabinete grande vai ficar apenas na quantidade de coisas que você quer colocar dentro do gabinete. Por exemplo, se você quer colocar vários HDs, vários SSDs satas, você vai precisar de bastante armazenamento, baias de armazenamento ali pra colocar esses componentes. Ou se você for utilizar um watercooler triplo, né, com push and pull e tudo mais, o gabinete precisa comportar aí o tamanho desse radiador. Então você saber no espaço que você quer, definindo o tamanho do seu gabinete, a gente parte pra um próximo passo. Você quer escolher entre AMD ou Intel, né, que são os dois processadores pra linha desktop que nós temos aí atualmente, tá. Então você se decidindo qual dessas duas plataformas você vai partir, aí a gente só vai precisar agora escolher uma placa-mãe compatível, né, com socket compatível com esse processador que você escolheu, tá. Então, cada processador nós temos ali uma nomenclatura de socket e a placa-mãe também tem que seguir essa mesma nomenclatura. Daí fica fácil de você decidir qual placa-mãe escolher, se baseando, claro, no tamanho do seu gabinete. Se ele for um gabinete torre média, tamanho ATX, você pode escolher uma placa-mãe até padrão ATX, né, o tamanho ATX que vai caber certinho. Ou até mesmo pode ser um padrão, um gabinete grande com uma placa-mãe menor, não tem problema porque todos eles são feitos com afuração pra micro ATX e mini ITX, né, todos que cabem um ATX. E agora se for um modelo maior ainda do que o ATX, que é um X-Tend ATX, XL ATX, aí você tem que partir pra aqueles gabinetes gigantescos, como se fosse gabinete de servidor. E a parte do processador é o ponto crucial, onde nós temos que ver dois detalhes. Primeiro, se ele possui algum tipo de refrigeração que já acompanha, né, muitos processadores de alto desempenho já não vêm mais com aquele cooler box, né, um cooler a ar padrão, você precisa comprar outro. Então você pode partir pra um water cooler ou um air cooler. Se caso vier um cooler box, você pode utilizar ele caso você queira, ou então se quiser melhorar, aí você pode adquirir um à parte. E o outro detalhe seria o vídeo integrado. Tem processadores que não possuem vídeo integrado. E esses é obrigatório você comprar uma placa de vídeo à parte pra você conseguir utilizar o seu PC, né, pra dar imagem. Caso ele já tenha vídeo integrado e você não quer gastar com a placa de vídeo, você pode utilizar o vídeo integrado momentaneamente ali, até você adquirir uma placa de vídeo mais forte. Agora que nós já escolhemos o processador e a placa-mãe, fica faltando a memória RAM pra a gente partir pras outras peças. A memória RAM é um ponto importante, principalmente pra você que vai mexer com várias abas, vários programas abertos. Isso tudo consome memória RAM. Então se você é um usuário casual, que não mexe com tantas aplicações, pesadas, não fica com tantas abas abertas, você não vai precisar de tanta memória assim. Mas pra você saber o limite e qual frequência escolher, a sua própria placa, ela possui uma limitação de quantidade de memória, né, até 128 ou 256 GB na maioria dos casos. E a frequência também que pode variar ali de 2133, sendo DDR4, até 5333 MHz. Se você é um usuário comum, não precisa gastar tanto em memória RAM. Então, pega ali a frequência do próprio processador, tem um controlador de memória, 3200 MHz ou 3000, escolha essa frequência que já tá de bom tamanho, de acordo com o fabricante, tá? E aí, você querendo saber qual é a capacidade máxima que sua placa-mãe suporta, basta ver o manual e saber a quantidade de memória máxima que ela suporta. Então, daí você pode partir pra 8 GB de memória, vezes 2, de preferência, pra ficar em Dot Channel, pra você ter o máximo de desempenho possível, ou já preenche todos os slots mesmo, já coloca o máximo de memória que você puder, caso o seu trabalho exija isso. Agora vamos pra parte do armazenamento, né, que é a parte que eu mais gosto, porque aqui a gente ganha tempo, né, e tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido for o seu SSD, mais fluido o seu sistema vai ficar, mais rápido você vai passar os arquivos que você precisa, principalmente se você trabalha com arquivos pesados, né, precisa estar transferindo isso o tempo inteiro. Então, o SSD NVMe seria a melhor opção. Existe o SSD SATA e o SSD NVMe, e claro, os convencionais HDs SATAs também, tá? Então, pro sistema operacional principal, eu recomendo fortíssimo que você escolha o SSD NVMe, pra que você tenha o máximo de velocidade possível, né, pro seu sistema iniciar com mais rapidez, e claro, pra agilizar ali no seu dia a dia. E pro armazenamento secundário, também você pode utilizar outro SSD, pode ser o mesmo modelo, ou um modelo um pouco mais básico, né, só pra você armazenar alguns outros itens mais pesados, como jogos, ou até mesmo deixar ele dedicado pra armazenamento de arquivos em geral. E o HD ainda é válido até hoje, né, até porque a gente não tem SSDs aí com mais do que 8TB atualmente, mas HDs a gente já tem em modelos de 20TB. Então, se você é um cara entusiasta, gosta de guardar bastante coisa, ou precisa de muito armazenamento, aí, pro armazenamento secundário, pode acrescentar aí um HD SATA também, né, pra que você tenha aí mais capacidade. Inclusive, nós já gravamos aqui um vídeo sobre SSD M.2, como instalar, tem várias dicas úteis lá, então clica aí no card depois pra você dar uma conferida, beleza? O próximo item seria a placa de vídeo, né, ela que vai mandar ali o desempenho dos seus jogos, tá? E hoje nós temos duas opções, AMD e NVIDIA. Você pode utilizar a placa NVIDIA com processador AMD sem problema algum, com processador Intel sem problema algum, a mesma coisa as placas da AMD. Claro que com novos recursos, as placas da AMD conseguem ter um trabalho ainda mais eficiente com os processadores AMD, tá? Então, se você fizer esse combo aí, você vai ter um pouco mais de desempenho, graças a algumas tecnologias que eles possuem, tá? O fator importante aqui é você não escolher uma placa de vídeo tão forte pra um processador tão fraco. Isso vai causar o famoso gargalo. Você não vai conseguir usufruir todo o desempenho da sua placa de vídeo. Então, é importante que você saiba casar um modelo de placa de vídeo com um modelo bom também de processador, né, pra que esses dois caras trabalhem juntos ali e que você tenha o máximo de desempenho possível nos seus games sem se preocupar com o famoso gargalo. Então, quanto maior a taxa de hertz ou a resolução do seu monitor que você queira jogar, mais forte tem que ser a placa de vídeo pra que você tenha o máximo de desempenho possível, né, e não fique travando, fique lento e obriga você até mesmo a diminuir a resolução do jogo. Agora, a relação a coolers e fans, né? Como eu falei, dependendo do processador que você escolher, você talvez não venha com nenhum tipo de refrigeração. Então, você pode escolher um watercooler ou um aircooler. Muitos deles já vem acompanhado a quantidade de fans que ele suporta. No caso de watercooler, é possível fazer algo chamado de push and pull, né, onde a gente pode adicionar mais fans do que já vem. Por exemplo, um radiador de 240, você pode colocar mais duas ventoinhas pra tentar melhorar ainda mais a refrigeração. Alguns aircoolers vêm com apenas uma ventoinha e possibilita colocar mais outro também, e aí também seria um push and pull, tá? Você definindo qual deles você vai precisar ficar atento, no caso do aircooler, do tamanho dele, né, da altura dele, pra ver se a largura do seu gabinete vai comportar esse tipo de aircooler. Até porque quanto maior ele for, né, ele pode ultrapassar ali as medidas, as dimensões, né, da largura do seu gabinete, e talvez você não consiga fechar a tampa, então é importante você ficar ligado nisso, né? No caso do watercooler, verificar sempre, né, se o gabinete que você escolheu, ele possui as furações pra colocar o radiador na parte de cima, né, ou na parte frontal, que seriam os dois pontos ali importantes pra você instalar, assim, o seu watercooler, né? Em relação às fans, alguns gabinetes não vêm com nenhuma ventoinha, né, então é importante você identificar quais são os espaços pra entrada e pra saída de ar. Lembrando sempre que, quando vai sair o ar do gabinete, é no modo exaustão, normalmente fica na parte traseira ou na parte superior. E pra entrar ar dentro do gabinete, seria a parte de refrigeração, onde ficaria ali na parte da frente ou na parte da vertical, alguns gabinetes possibilitam fazer isso. E assim você vai ter um ótimo esquema de refrigeração, né, vai equilibrar bem aí os dois mundos, né, que é jogar ar e também tirar esse ar quente de dentro do gabinete. E um adendo em relação também ao aircooler, né, dependendo do tamanho da memória, né, do perfil dela, se ela for uma memória alta, pode ser que você não consiga instalar determinados aircoolers, porque eles, tem uns que são bem largos, ele acaba ficando por cima ali da memória. Ou você não vai conseguir instalar a memória, ou se ela já estiver instalada, você não vai conseguir instalar o aircooler. Isso vai te obrigar a trocar um dos dois, né, ou uma memória de perfil menor, ou trocar o propriamente dito aircooler, tá? Mas isso são casos específicos. E na questão do watercooler também ocorre esse quesito, né, porque nem todos os gabinetes suportam o radiador instalado em cima. E isso pode ocasionar o quê? Na hora de fazer a instalação dele, ele pode pegar na memória também, impossibilitar de você fazer a parafusação correta do radiador, ou ele pode pegar no dissipador de calor do VRM da placa-mãe. E aí também impossibilita de fazer a instalação, né. Por isso que na grande maioria dos casos, instalar o radiador na frente seria a melhor opção, que é onde não atrapalha nada. Apesar da quantidade de componentes, já estamos quase acabando. Lembrando sempre, dependendo da quantidade de ventoinhas que você usar no seu computador, se elas têm RGB ou não, você vai precisar de alguns controladores ou de hubs. Então a dica, kit de fã que vem em três, normalmente ele já vem o kit completo ali, né, o adaptador que precisar, o splitter fã, ou até mesmo o controlador de RGB ou o controlador de fã. Caso o kit de fã não venha com o controlador de ventoinha, você pode comprar o hub, que dá para suportar até dez fãs ali, né, coloca a quantidade de fãs que você quiser, sai um cabinho que você conecta direto na placa-mãe e controla tudo com um único controladorzinho, né, que não é tão caro também e é uma mão na roda para fazer toda essa organização e ligação das ventoinhas de dentro do seu gabinete, né. Agora, controlador de RGB, esse é um item obrigatório que os kits de fãs precisam vir. Então, fica atento a esse detalhe, né, quando você for comprar, não compra a sua fã individual ou não, compra pelo menos um ou dois kits que venham três, né, para que venham esses controladores e você não tenha problema nenhum na hora de fazer a instalação deles. Nosso próximo passo agora é escolher a fã de alimentação, sabendo todos esses componentes que a gente já escolheu até aqui, né, o item que mais consome energia é a placa de vídeo. Normalmente o fabricante já te dá uma dica ali de qual fonte mínima necessária para você conseguir montar o seu PC utilizando aquela placa de vídeo que você está escolhendo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ir até um site onde você vai fazer o cálculo, né, colocando todos os componentes que você vai utilizar para montar o seu PC e no final, quando você calcular, vai mostrar a potência necessária para você comprar, né, de fonte para suportar todos os componentes. Lembrando que fonte não é o item que você vai trocar todo ano, ele pode durar 10 anos ou mais, né, ótimas fontes duram tudo isso. Então não pense em economizar muito em fonte de alimentação. Afinal de contas, ela que vai fornecer toda a energia para o seu PC que vai manter ela estável e funcionando até mesmo em momentos que tiver um pico de energia, uma queda de luz ou algo assim. Então escolha uma boa fonte para manter o seu setup funcionando por muitos anos. E agora um bônus, né, que é a parte de monitores ou periféricos, né, mouse, teclado, headset e por aí vai. Nós temos aqui nos cards um vídeo sobre monitores, né, para você tentar identificar aí qual o seu perfil para saber qual o monitor ideal para você, tá? E também, claro, tem vários vídeos aí sobre periféricos, mouse, teclado, headset, que vai te ajudar bastante a definir cada um desses índices aí. Dito tudo isso, agora você já está pronto para escolher os componentes para montar o seu novo PC e, claro, entre lá no site do Kaboom para montar a sua máquina top. Então, galera, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aquele like aí para a gente, né, para fortalecer. Compartilha com o seu amigo também que está em dúvida aí, não sabe como escolher, por onde começar para montar o PC dele, tá? E, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando sempre do aplicativo do Kaboom. Baixe o app do Kaboom para facilitar aí as suas compras, né, mais conforto, mais comunidade e segurança, tudo na palma da sua mão, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.